Olá, seguimores! Vamos para mais um passo a passo desses lindos corações? Esses corações vocês já sabem fazer, muitos já sabem, né? Mas eu vou dar dicas também de como a gente passar, colocar essas pérolas aqui. Olha que coisa mais fofas! Lindos, né, meninas? Muito fofos! Aí, para nós fazermos esse coraçãozinho, nós vamos usar o fio amigurumi. A agulha que eu uso é agulha 2,5. Eu não uso a 3, porque ele fica muito frouxo o ponto, eu não gosto. Vamos usar pérolas, tá? Vamos usar esse frufru, caso você queira. Que você achar que é útil, que você quer decorar o seu coraçãozinho, você usa. Então, se você quiser colocar de ladinho o seu coração igual está esse... Você vai ter que deixar um fio longo, assim, ó. Mais ou menos... Aqui deu 30. Vamos usar mais 10. Vamos deixar 40 centímetros. 40 centímetros pra nós podermos começar. Se você quer... Que ele comece aqui. A marra é bem de cá. Porque o que eu vou fazer pra vocês é diferente. Vou fazer aqui, depois a gente desmancha. Olha, nós vamos começar com o anel mágico. Se você quiser, daquele jeitinho lá, tá? Com seis pontos baixos dentro. Fechamos o anel mágico. E dentro desses seis pontinhos baixos, nós vamos colocar dois pontos baixos em cada um deles. Que vão ficar 12, ó. Dois. Quatro. Seis. Sete. Oito. Dez. E mais dois, 12, né? Doze. Aí, você vai pegar esse fio aqui, você vai puxar pra cá, ó. Puxa pro lado de fora, ó. Ele veio pra cá. Mas, esse método aqui, é pra nós fazermos essa correntinha aqui, ó. Eu vou continuar, se nós não quisermos, a gente corta, tá? A gente arremata, a gente faz alguma coisa. Aí, nós vamos continuar aqui, ó. Com um ponto baixo e um aumento. Que é a terceira volta, ó. Ela vai dar 18, essa aqui, agora. Um ponto baixo. A gente pega o marcador. Coloca aqui pra marcar. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. Mais outro aumento. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E mais um aumento. Quando eu falo aumento, é dois juntos. Um ponto baixo, é só um ponto baixo sozinho. A gente vai fazendo assim por toda a volta. Essa carreira aqui, terminou com 18 pontos baixos. Que foi um ponto baixo e o aumento. A quarta carreira, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Vamos marcar aqui, que eu já fiz dois pontos baixos, né? Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Essa carreira aqui, que é a quarta carreira, ela finalizou com 21 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreira cinco, seis e sete, com 21 pontos baixos. Não vai ter aumento, nem diminuição. Nós vamos fazer cinco, três voltas. De 21 pontos baixos. Aí, ela vai ficar com sete. E eu já volto. Então, meninas. Já fiz a minha. Foi até a sétima, certo? São só sete voltinhas, eu já tenho outro pronto aqui. Lembram que eu falei pra deixar esse fio longo aqui. Pra que esse fio longo? Igual eu disse, se você for fazer isso aqui... Quando você terminar, você faz as correntes, certo? Você vai fazer a correntinha aqui e vai colocar pra dentro de novo. Certinho? Mas eu não vou fazer esse modelo, eu vou fazer outro, diferente. Né? Então, eu vou pegar essa correntinha aqui, ó. Eu vou voltar pra cá. Vou voltar ela pra cá. Vou dar um arrematezinho aqui. Porque eu vou usar esse fio. De qualquer forma, eu vou usar esse fio aqui. É porque evita dele ficar muito emendado, né, meninas? Vou dar uma emendadinha nele aqui. Vou fechar o anel mágico, né? Porque eu não vou fazer daquele jeito que eu falei pra vocês. Feito isso, eu vou andar com ele pra cá, pra chegar aqui no meio. O que é que eu vou fazer? Eu faço isso aqui, ó. Porque eu não gosto de ficar arrematando o fio, não. Eu vou usar ele no meio, viu, meninas? Bem no meio do coração. Olha aqui ele, ó. Tá vendo? Ele vai continuar aqui. Aí, eu vou soltar da agulha. Aí, nós vamos unir agora, tá? Pra unir, nós vamos fazer esse aqui. Ele, eu não mexo nele. Vou pegar esse aqui. Vou vir aqui nesse. Venho nesse aqui, ó. Cuidado pra não misturar esse aqui, né? Olha o que é que eu vou fazer, meninas. Puxei aqui. Fiz isso aqui. Fui um, né? Mais outro. Dois. Mais um. Três. Agora, eu vou fazer pontos baixos nele. E sempre que eu chegar aqui, eu vou diminuir três. Então, nós vamos começar... Esse aqui eu peguei, nós vamos começar desse aqui, ó. Então. Que eu peguei três, né? Então. Nós vamos contornar tudinho. Aqui não tem nem necessidade de contar mais, meninas. Eu não conto aqui, tá? Tá? Olha. Um do lado, um no meio e um na ponta, ó. Aí, eu vou pegar na alça da frente. Um. Dois. Três. Puxo junto. Fiz um ponto baixo. Vou para o próximo. Que eu já peguei um aqui, ó. Vou pra cá. Aqui já foi uma diminuição. Continuo rodando. Eu vou fazer a próxima diminuição do outro lado. Tá vendo? Não precisa contar mais não, tá? A gente vai só circulando e sempre fazer três diminuições no meio. Ah, esse aqui tá me perturbando. Tá chegando próximo das três diminuições. Aqui, meninas. Um aqui, um no meio e um do lado. Então, vou pegar, ó. Primeira correntinha da alça da frente. Outra aqui no meio. E outra do lado, tá vendo? Tá meio apertadinho porque eu começo, mas dá pra fazer. É bem aqui, essa aqui, ó, que eu vou pegar. E puxo. Vamos continuar rodando. E ele vai fechando. Agora, esse aqui, o que que eu vou fazer, meninas? Eu vou pegar uma agulha. Eu já vou puxar ele pra cá, pro meio. Porque ele já tá me... Me estrovando aqui, como diz o outro, né? Qualquer hora ele vai vir junto com o outro pra cá. Deixa eu cortar mais um pouco aqui. Aqui, pronto. Toda hora ele tá vindo junto. Aí, eu vou pegar ele. Eu vou vir aqui no meio, ó. E vou passar ele aqui, ó. Bem no meio, tá vendo? Quero mais no meio. Pronto. Pronto. Agora, feito isso, ele já tá aqui. E eu vou continuar circulando. Vamos dar mais uma volta juntas, tá? Aqui, meninas. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Um. Pela alça da frente. Dois. Ó, o terceiro bem aqui, ó. Três. Eu vou pegar esses três. Ó, pela alça da frente. Um. Dois. Três. Puxo. Pronto. E continuo... A circular. Sempre três diminuições no meio. Uma do lado. Uma do lado, uma no meio e uma do outro. Você vai pegar. Você pode também fazer esse coração com a linha Anne. Porém, ele vai ficar menor. Eu fiz com a linha Anne. Ele fica muito fofo. Mas o pessoal tá pedindo esse tamanho aqui, tá? Aí, meninas. Tá vendo? Sempre aqui três. Eu vou fazendo as minhas voltas quando tiver na carreira... Treze. Tá bom? Pra quinze, eu volto aqui, tá bom? Meninas, olha só. Ele vai ficando assim. Agora, o que que nós vamos fazer? Que eu até esqueci de falar pra vocês na lista de materiais. Nós vamos começar a encher o nosso coração. Porque senão vai ficar difícil, né? Da gente ir colocando. Vamos colocando aos poucos aqui. Eu uso isso aqui, meninas, que eu acho tão mais prático. Isso aqui é daquelas máquinas, sabe? De costura pra... Eu uso isso aqui. Eu acho tão legal, bem prático da gente pegar. E a gente vai colocando. Vamos enchendo com jeitinho pra ele não ficar embolado, né? Fica bem bonitinho o nosso coração. Precisa de mais, né? Vamos colocar o nosso enchimento. Fica bem fofinho. E aqui eu vou apertar um pouco, pra hora que eu começar a fazer o crochê, ele não pegar na fibra, né? Então, vamos continuar aqui, meninas. Aquele mesmo sistema. Aqui eu já parei, nós vamos pegar três, ó. Um, dois, três. Pela alça da frente. Um, dois. Vai ficando meio difícil, mas dá pra fazer. Três. Três. Opa. Três. Peguei. E a gente vem, puxa. Faz nosso ponto baixo. Vamos continuar até chegar do outro lado, né? Aqui, como ele já encheu, já tá meio difícil de pegar, mas a gente consegue. Olha aqui, ó. Mais três. Pela alça da frente. Um. Dois. Três. Vamos puxar. Pronto. Vamos continuar rodando. Já tá terminando. Aí, nós vamos partir pra decoração do coração. Vamos dar mais um aqui. E agora, vamos fazer as diminuições aqui. Um, dois. Três. Puxo aqui. E vou continuando aqui. E já volto. Olha aqui, meninas. Ainda vou fazer mais uma diminuição. Eu vou, opa. Eu vou colocar mais um pouco de enchimento. Pra ele ficar mais cheinho. Aí, agora que eu uso essa pontinha aqui, ó, meninas. Então, vamos lá. Ele vai ficando difícil agora de você circular agora, né? Mas ainda dá mais uma diminuição ainda. Então, vamos encher bem o coração. Uma ponta aqui. E vamos colocar enchimento. Pra ele ficar bem cheinho. Ainda cabe. Colocar dos dois lados iguais. Senão, ele fica torto, tá? Fica mais de um lado que do outro. Eu sei que vocês sabem fazer o coração, meninas. Eu tô só mostrando pra vocês como eu faço a técnica que eu uso. Ó, ainda tá murcho aqui, tá vendo? Mas eu vou dar mais uma fechada aqui. Então, vamos lá. Eu fiz mais uma diminuição, né? Aqui, já fiz. Então, aqui tem mais uma diminuição, ó. Porque não dá mais pra fazer um ponto, não. Vai direto pra diminuição, ó. Eu pego um aqui. Outro aqui. E outro aqui. Fiz mais uma. Vê se eu consigo colocar em mais uma aqui. Que é pra gente encerrar agora. Eu acho que ainda dá. Ó, eu uso bem. Isso aqui é ótimo, menina, pra encher, ó. Vocês não sabem? Pensa numa coisa prática. Olha. Muito bom. Pra ele ficar bem cheinho. Bem fofinho, né? Opa, aí. Vamos ver se ainda dá mais uma diminuição. Se não der mais, nós vamos fazer com a agulha. Opa. Aqui. Não dá mais, não. Vou fazer uma aqui. Não, não dá mais, meninas. Vou fazer com a agulha agora. A gente corta aqui. E agora, nós vamos usar a agulha de tapeceiro e vamos formar o biquinho aqui, tá? Vocês viram que eu fui até onde deu, né? Feito isso, eu vou pegar essa aqui e, ó. Tá vendo, meninas? Pego outra aqui. A outra aqui, ó. E vou fechando o biquinho do coração, ó. Vocês viram, meninas? Vou pegar essa aqui e vou vir pra dentro. Daqui a pouco eu uso essa aqui. Bom, agora o coração está aqui. O que que eu vou fazer agora? Agora que é a hora. Agora, nós vamos passar as pérolas, né? Olha. Temos a pérola pequena. Vocês estão tendo dificuldade nisso aqui, né, meninas? Olha como que eu faço pra eu passar. Pego um pedaço de linha. Não precisa ser grande. Como que eu faço pra passar esse fio aqui, ó? Eu vou pegar esse fio, olha aqui, ó. Coloco aqui dentro. Desce a outra linha. Coloco esse aqui na agulha. Coloco esse aqui na agulha e faço isso aqui, olha. Ó. Coloco esse. Coloco a grande. Só que eu não quero essa grande aqui, não. Eu quero essa. Porque ela é branca, ó. E essa aqui é meia perolada. Ela dá diferença. Pego a perolada e faço isso aqui, ó. Vocês viram que até ele é pequeno, ó. A entradinha aqui dela é pequena. Aí, eu venho de novo, ó. Passei a maior. Olha aqui, meninas. Como que eu vou fazer esse aqui? Passo mais uma pequena. Agora, deixa eu falar só uma coisinha pra vocês aqui. Se vocês não têm a pérola, por favor. Não fiquem sem fazer. Use qualquer pedrinha que vocês têm. Qualquer miçanga. Tá? Não fiquem sem fazer, não. O... Tente, invente. Não é necessário ter sua pérola, não. Eu tô mostrando o jeito que eu faço. Olha. Certo? Essa aqui não é. Eu quero... Não, não. Essa aqui, sim. Tá misturado com a branca aqui. Eu fiz confusão. A branca tá aqui, ó, meninas. Tá vendo? Essa aqui é a pérola. E mais uma. Cês entenderam aqui o negócio da linha? Ó. Eu peguei uma linha qualquer, ó. Tá vendo a linha aqui? Dobrei ela ao meio. Passei... Por aqui, por dentro, ó. Coloquei ela na agulha. Como vocês viram. E fui puxando. Tá vendo? Ó. Isso aqui. Ele vai ficar assim. Eu vou fazer isso aqui diferente, como eu disse pra vocês. Chegou aqui, amadinhas. O que que eu vou fazer? Olhem só. Você vai fazer... Eu até deixei esse aqui pronto. Você vai fazer vinte e oito, trinta carreiras. Ele vai ficar, no total... De... Treze... Treze centímetros. Aí, você vai fazer de ida e volta. Com... Três... Quatro centímetros de largura. E treze de comprimento. Você vai pegar... Vai unir ele aqui, ó. Ao meio. Antes disso, nós vamos... Pegar a nossa agulha. E vamos costurar ele aqui. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Que eu vou pôr aqui no meio, que eu vou costurar ela aqui no meio. Olha só, meninas. Nós vamos pegar... Vamos fechar ele aqui, tá? Ele não precisa ser muito caprichado, porque ele vai ficar por baixo, tá, meninas? Isso aqui. Essa aqui é da outra parte, eu corto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um laço. Olha só. Deixa eu arrematar aqui, porque senão, a hora que eu puxar, ele vai vir tudo junto. Dei um arremate aqui. Vou pegar as duas partes. Olhem o que é que eu vou fazer. Aqui. E aqui. Aí, eu aperto aqui, né? Dou uma apertada e vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos apertar, que é pra ficar bem bonitinho o laço, ó. Tá vendo? Feito isso, nós vamos costurar aqui atrás. Olha, se você não quiser fazer de crochê, não faça. Faça com uma fita. E aí, eu aperto. Vamos costurar aqui atrás. Ele fica bem arrumadinho aqui atrás, certo? E aí, eu aperto. Aí, meninas. Essa linha aqui, é essa daqui. Vocês viram que ela ficou aqui? Eu não posso puxar demais, porque vai entortar o biquinho, né? Eu pego ela, volto no mesmo lugar, e vou sair aqui, ó. No meio do coração. Aqui, eu passo aqui dentro, ó. Se eu não conseguir passar, eu faço aquele método ali, ó. Mas passou, tá vendo? Pra ficar mais reforçado aqui. Esse aqui, provavelmente, não passa, porque ele é bem pequeno. O que que eu vou fazer? Aquele esquema aqui, ó. Que eu já ensinei pra vocês. E aí, ele passa. Vocês querem ver? Coloco aqui dentro. A linha é clara, né? Eu vou colocar uma escura pra vocês verem. Pera aí. Pegar uma preta, que fica melhor, né? Mostrar como é que eu faço pra passar. Ou um fio de nylon também. Se você tem, você pega um fio de nylon e passa. Não corre o risco de arrebentar também. Que esse aqui arrebenta. Passei as duas pontas juntas aqui, ó. Pego a parte que eu vou passar, passo aqui dentro, ó. Aqui, eu vou passar dentro da bolinha. Aí, eu faço isso aqui, com cuidado pra não pegar no fio. Porque se pegar no fio, eu vou acabar costurando, ó. Olha lá, meninas, ó. Viu? Passei. Vamos passar outra. São pequenas coisas que ajudam, né? No nosso artesanato. Eu acho legal essas dicas, compartilhar com vocês. É muito bom. Ó. Vocês viram? Os dois agora, um vai fortalecer o outro. Tem mais uma aqui. Cuidado pra não costurar, pra não pegar na linha. Porque senão, dá problema na hora de passar. Mais uma. E agora, essa aqui. Porque eu nem sei se eu vou colocar essa grande aqui. Porque esse coração vai ficar aqui, ó. Eu não vou colocar essa grande, não. Acho que eu vou tirar essa grande. Nós vamos colocar esse laço aqui, ó, meninas. Aí, como é que é o negócio que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a agulha de tapeceiro de novo. As duas linhas, eu acho que não cabem aqui nessa agulha. Vamos passar uma de cada vez. Eu vou passar uma aqui, ó. É por dentro, viu, meninas? Bem no meio do coração, do laço. Foi uma. Aí, menina, se ficar difícil, você pega o alicate e aí puxa, ó. Com jeito, tá? Passou. Uma foi, né, meninas? Ó. Agora, vamos passar a outra. Aí, a gente tira daqui, vem pra cá de novo. Vamos tirar só esse fiapinho aqui, meninas. Tá acabando, tá, meus amores? Calma aí. Aí, nós vamos pro outro. Vamos passar aqui também, tá? Olha. Vamos puxar. Pronto. Agora. Agora, meninas. Nós vamos usar o quê? Que eu falei? O mosquetão. Ó. Você pode usar o mosquetão. Se eu for usar o mosquetão dourado, eu vou usar uma argola dourada, né? Aí, o que é que eu faço? Primeiro, eu passo o mosquetão aqui, ó, meninas. Porque, geralmente, o pessoal usa isso aqui e coloca na bolsa, né? Coloca por fora, do lado da bolsa, pra chamar atenção, fica bonito, né? Faço isso aqui. E eu vou amarrar aqui e volto e vou arrematar aqui dentro do laço. Vocês entenderam? Antes disso, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma corrente aqui. Vou fazer isso aqui. Olha só o que é que eu vou fazer. Eu faço isso aqui, ó, meninas. Passei no meio do laço, vocês viram, né? Ó. Venho. Puxei aqui, ó. As duas pernas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Certo? Porque essas cinco aqui, a gente vai medir. Pera aí. Calma aí, meninas. Nós vamos medir. Vê se dá. Você tem que medir. Vão dar, tá certo? Olha só. Pronto. Puxei as duas. Olha aqui. Puxei as duas, certo? Vou cortar um pedaço dessa aqui. E... Vou passar a argola aqui de novo, meninas. Olha só como que eu faço. Que é pra ficar bem arrematadinho. E eu vou costurar aqui, ó. Atrás, ó. É um serviço de paciência. Eu gosto de fazer assim, né? E fica bem resistente. Então, como vocês viram, por que que tinha duas pernas de linha aqui? Porque essa aqui, essa menor, foi a que terminou o coração. O que que eu fiz? Eu não vou arrematar aqui, pra não aparecer o arremate. Vocês estão vendo? O biquinho. Puxei pra dentro e tô aproveitando ela, pra dar mais resistência aqui. Vocês estão me entendendo? Pode ficar só o biquinho aqui do coração. Então, eu tô aproveitando e dei mais resistência aqui, que ficaram dois fios, né? De amigurumi. Deu pra fazer a correntinha. E agora, eu vou voltar pra cá. Olhem só. Vou pegar aqui dentro, ó, meninas. Vou voltar costurando, ó. Essa aqui, eu vou cortar. Calma aí. Ó. Olha aqui onde que eu tô. Bem aqui. Essa aqui, eu vou arrematar ela agora. Vou dar um nozinho nela aqui, que é pra gente embutir ela. Ó. E vou costurar aqui por dentro, meninas. Pra ele não arrebentar esse aqui, ó. Ó. É trabalhoso? É, mas eu gosto. Vocês viram? Deixa eu dar mais uma apertadinha aqui. Porque ainda não acabou não, viu, meninas? Tem que arrematar bem. A gente passa por dentro. Ó. Vamos fazer uma costura lá por dentro. Abra aqui, ó. Eu tô aqui dentro, ó, meninas. E aí, você vai embutindo. Sai pro outro lado. Isso aqui não arrebenta de jeito nenhum. Porque o tanto que ele tá reforçado aqui... Que a pessoa costuma balançar. Conforme ela vai balançando, isso aqui cai, meninas. Aí, depois, como é que faz? Né? Fala do nosso trabalho. Então, o arremate, ele é muito... Muito importante. Não, vou cortar aqui não, perdão. É aqui dentro que eu vou cortar. Nosso arremate é muito importante, meninas. Ainda vou dar mais um nozinho aqui dentro. Que é pra não correr o risco daí de desamarrar. Porque eu morro de medo, gente. E mais um aqui. Agora aqui eu corto. Feito isso, ficou essa pontinha aqui que nós vamos embutir agora, né? Aí, o que que eu faço? Como o fiozinho dele está pequeno... Primeiro eu coloco a agulha, ó, meninas. Aí, eu venho. Embuto ele aqui. Eu uso isso aqui que é ótimo pra puxar, viu, meninas? Pronto. E a gente corta aqui. Ó, ele tá bem aqui nessa corrente, vocês estão vendo? Aqui está... O nosso coração... Espero que vocês tenham gostado. Tá? Que você se inscreva no meu canal. Que você deixe seu joinha. Se você achou difícil o jeito de eu fazer, você pode fazer do seu jeito. Tá? Desde que você faça o lacinho e coloque as pernas, vai ficar muito bonito. Tá bom? Obrigada. Até a próxima. Se inscreva. Mais uma vez eu vou pedir. Se inscreva no meu canal. Deixe seu joinha. Ative o sininho de notificações. Tá bom? Beijo, amigas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?